E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, três matérias pra você ficar bem informado. Antes de mais nada, uma coisa que eu sempre aprendi na vida, que tudo na vida mostra sinais. E pra quem quer investir no mercado, bolsa de ações e etc, os sinais são muito importantes. Então a pessoa começa a ficar meio tarimbada, como é que se fala assim, ela começa a ficar meio escaldada ali em questão de sinais. Então ela vê alguma coisa diferente e ela já fica em alerta. Por que eu tô falando esse tipo de coisa? Tempos atrás, eu trouxe uma matéria que nem eu dei tanta importância, mas em questão de informação eu te atrago. Que era a questão da erupção do Monte Fuji, em questão de cinzas. Está saindo de novo. Então eu vou trazer pra você, em questão de caráter informativo, mas já vai ficando em alerta aí. O japonês vai ficar em alerta em relação à erupção do Monte Fuji? Não. Fica em alerta, em questão do que o governo vai falar. Que pode ser que dê um novo, como é que se fala assim, um novo alerta pra alguma coisa. Ah, o Taifu 11, graças a Deus não tá vindo pra cá. Mas quem viu o Taifu, quem tá acompanhando o Taifu 11, o bicho tá muito destrutivo. Graças a Deus ele não veio pra cá. Ele tá muito mais forte que o 10 que passou aqui no Japão. Muito mais. Se esse Taifu 11 viesse pra cá, não estava todo mundo, ó. Porque esse tá muito mais forte que o 10. Graças a Deus ele tá indo pra outro canto. Então, de acordo com, ó. Quem tiver alguma dúvida, pode ir lá no Yomiuri Shimbun, que tá lá. Essa matéria eu peguei de lá. Do Yomiuri Shimbun. Então vamos lá. Uma possível erupção futura do Monte Fuji pode cobrir Tóquio e região ao redor com a camada de cinza vulcânica. E algumas empresas e municípios já estão intensificando seus preparativos. Então é isso que eu quero trazer pra você. Porque se as empresas e municípios estão fazendo preparativos pra isso, pode ser que esteja rodando algum rumor nos bastidores que nós não estamos sabendo. Porque tem aquela velha ideia. Existe uma informação, só que nós não podemos passar ao público pra não trazer, como é que eu falo assim, alertas, alertas que eu falo, me fugiu a palavra. Não deixar o público com desespero pra certas coisas. Você vê que já tá dando problema com arroz. Porque passou, teve o terremoto que não veio, graças a Deus. E o taifu. Se der um outro alarme desse, meu, aí que não vai ter arroz mesmo pra mais ninguém. Arroz, papel de dinheiro pra mais ninguém. Então tem certas, como é que eu falo assim, ele veio aprendendo com os erros dele. Claro que muda de pra governo pra governo. Eles se arrependeram muito, pelo que já deu a entender, em relação ao Nankai. A forma que eles fizeram o, como é que eu falo assim, o enunciado do Nankai ali. Então, pra evitar esse tipo de coisa, eles aprenderam, eles falaram que eles aprenderam, que eles estão vendo, que eles estão estudando as formas de soltarem os alertas, os avisos. E aqui, você vê que eles estão soltando de uma forma muito sutil. E é isso que eu quero trazer pra você. Essa sutileza é um sinal de alguma coisa. Agora, o que, não dá pra saber, porque não tá claro. É aquela velha história, é só um sinal. Então não dá pra saber. Mas vamos lá. As empresas estão inspecionando os equipamentos em seus prédios de escritórios e os municípios estão desenvolvendo diretrizes para lidar com a queda das cinzas. Mas os métodos para os descartes de grandes quantidades de cinzas ainda precisam ser resolvidos. O governo planeja considerar vários métodos, incluindo despejá-los no oceano. Bom, beleza. Já vai lá poluir o oceano. Com cinza, mas tá bom. A Mitsubishi State, que é uma grande empresa imobiliária com sede em Tóquio, vem abordando proativamente os riscos de queda de cinzas em cerca de 20 prédios, 20 edifícios de sua propriedade na área de Marunouti, incluindo o edifício Marunouti perto da estação de Tóquio. O governo central divulgou uma estimativa de potencial de queda de cinzas de uma erupção do Monte Fuji, com base nisso, as empresas estão prevendo que o acúmulo ao redor de Marunouti pode chegar a 10 centímetros. Então estão preparando filtros extras para lidar com o potencial entupimento dos ar-condicionados, por causa da cinza de ar. Não só ar-condicionados, como os dutos de ar do prédio. Um cronograma descrevendo como funcionários e visitantes devem responder a um potencial erupção e queda de cinzas também já foi desenvolvido. Então você vê que as empresas já estão fazendo os seus preparativos. Por isso que eu estou falando. Quando tem algum sinal, nós temos que ficar bem... Como é que eu falo assim? Não digo em alerta, mas fica de prontidão. Porque a gente nunca sabe. É aquela velha história. Tem informações que não são divulgadas a público. Só que você vê pela movimentação que está acontecendo. Por que eu falo esse tipo de coisa? É igual no mercado de ações. O mercado de ações, quem fica atento ali no mercado de ações, ele vê que dependendo do papel que está sendo negociado, pode ser uma empresa que você não dá nada para a empresa, mas dependendo do volume que está sendo negociado, alguém está tendo uma informação privilegiada. E nisso, se a pessoa for lá e comprar junto, ela, como é que eu falo assim, futuramente, ela sai no lucro. Então esse tipo de ação que eu estou passando para você que acontece no mercado de ações, vale muito para essa situação aqui. Então tem que se tomar cuidado sim. Por isso que eu sempre falo também, tenha sempre o seu kit de emergência. Tenha sempre um certo estoque de alguma coisa, no caso, comidas não perecíveis. tenha sempre um pouco de estoque de água, de lamen, coisas de comida fácil de fazer, de preparo, que nós nunca sabemos. Igual no caso, se der um problema desse, a erupção de cinzas também. Vai dar muito problema respiratório. Então a pessoa tem uma certa quantidade de estoque de máscaras. E, no caso, máscaras inaladores para poder fazer, quem tiver com problema de respiratório, fazer inalação ali, isso vai ser muito imprescindível. E você pode ter certeza, se acontecer isso aqui, os inaladores do mercado vão sumir todos. Isso aí é fato. Um representante da empresa disse, será tarde demais para responder somente depois que a erupção ocorrer. Queremos garantir uma preparação completa para que as pessoas dentro das instalações possam agir com segurança. Um representante da SOMPo Risk Management, uma empresa de consultoria de Tóquio, disse, As empresas estão cada vez mais se concentrando em medidas para se preparar para um potencial erupção do Monte Fuji. A empresa lançou em fevereiro um serviço para ajudar outras empresas a tomar medidas contra as cinzas vulcânicas. Ela oferece seminários para aprender sobre os efeitos da queda das cinzas e como fazer relatórios sobre impactos nas instalações, bem como exercícios semelhantes a jogos para experimentar como responder antes e depois da erupção. O representante da SOMPo disse, há muitas coisas a considerar, como se os funcionários vão para casa ou se vão ficar na empresa e garantir instalações alternativas. Queremos dar suporte às empresas para que elas possam operar mesmo no pior cenário. Por que elas falam questão de ir para casa ou ficar no escritório? Porque dependendo da situação que dá, que tiver, trens vão ser, trens vão parar, isso é com certeza. Linhas de ônibus, dependendo da situação, vão parar. Então as pessoas não vão ter como ir para casa. E nisso, você já sabe que dependendo eles vão ter que ter algum lugar para ficar. Então, por isso que eu estou falando, dependendo se eles vão ficar na empresa para se proteger ali na questão da cinza ou não. Ou se vão para casa. Então você vê que existem todas as diretrizes que eles já estão de olho nisso. Isso é aquela velha história da preparação. É o que eu sempre falo para você. A questão do seu kit de emergência, etc. Municípios em Tóquio e áreas vizinhas também começaram a tomar medidas. O governo metropolitano de Tóquio desenvolveu diretrizes de resposta para uma potencial queda de cinzas de uma erupção do Monte Fuji em dezembro do ano passado. Então ele forneceu referências como resposta para a ação como abrigar em ambientes fechados se o acúmulo de cinzas atingir de 2 a 30 centímetros e evacuar para áreas caso a queda de cinzas atinja 30 centímetros e quando chover devido ao risco das casas de madeira desabarem. Por causa de que disso? A cinza se ela molhar ela vai dobrar ou triplicar de peso. E nisso dependendo da situação pode ser que dê o que problema. problema estrutural de peso. Porque aquela cinza ela molhando ela vai virar aquele barro. Então eles já sabem o que vai dar disso aí, né? Boa coisa não é. No entanto os métodos para o descarte das cinzas que se acumularam nas ruas ainda precisa ser resolvido. As diretrizes dizem que as rotas que atendem as organizações públicas e instituições médicas devem ser designadas com antecedência e a prioridade será dada a remoção das cinzas vulcânicas de um conjunto de trilhos de cada direção para as estradas. No entanto os locais de descarte ainda não foram decididos. O representante do governo metropolitano de Tóquio disse não podemos descartar tamanha quantidade de cinzas em Tóquio. Em junho a Associação de Governadores da região de Canto pediu ao governo central que formulasse diretrizes sobre como lidar com as cinzas e definisse os padrões operacionais para o transporte público dizendo é difícil para Tóquio e as prefeitas no caso os estados vizinhos lidarem sozinhos com os danos em grandes áreas causadas pela cinza. Como resultado o governo começou a considerar as medidas. No final de julho um painel de especialistas foi lançado para abordar o potencial de queda de cinzas em Tóquio e áreas vizinhas. Foi a matéria que eu já tinha trago. Ele planeja desenvolver diretrizes até o final do ano para proteger os cidadãos que prevê a queda de cinzas em grandes áreas e o descarte das cinzas. Na primeira reunião várias medidas de segurança de acordo com a quantidade de queda de cinzas foram propostas. Em princípio evacuar se o acúmulo de cinzas for de 30 centímetros ou mais. É mas até esperar medir 30 centímetros ou mais vai dar muita nhaca então teria que ser feito antes isso aí. Mas são as cabeças mais brilhantes do Japão. Considerar a evacuação para níveis de cinza de 3 centímetros ou mais dependendo da situação e continuar vivendo nas áreas onde tem acúmulos menores. Aquilo que eu falo vai trazer certos problemas respiratórios e etc. Mas você vê que o governo está pouco se lascando para isso. na próxima reunião a ser realizada nesse mês o gerenciamento de cinzas vulcânicas incluindo a garantia de locais de armazenamento temporário e instalações de descarte bem como a exploração de uma possibilidade de despejo no oceano será considerada. A lei proíbe o despejo de resíduos no oceano exceto quando o Ministério do Ambiente identificar uma necessidade emergencial. Então você já viu se o Japão considerar alguma coisa emergencial eles vão descartar no oceano sem dó sem piedade. Então já dá pra você sacar porque eles estão jogando também aquela parte dos resíduos radioativos de Fukushima no mar. Uma fonte do governo diz precisamos considerar cuidadosamente a questão com impacto no meio ambiente e na ecologia em mente. Você vê que eles falam isso mas é pura balela. Por que eu falo esse tipo de coisa? No caso de Fukushima ali enquanto eles não tirarem como é que eu falo assim o material radioativo de dentro da usina aquilo vai continuar gerando água radioativa água radioativa água radioativa em um loop infinito. Por que você acha que eles estão jogando no mar? Porque eles não tem mais aonde acondicionar. Por que? O pessoal da TEP que ao invés de fazer alguma coisa eles não fizeram nada empurraram com a barriga. E o governo japonês empurram com a barriga junto. Só que chegou numa hora que a situação ficou insustentável e tiveram que fazer o que estão fazendo agora. Aí o Kishida agora está implorando para a China tirar as sanções que a China colocou no Japão em relação a frutos do mar. O Kishida está implorando só falta ajoelhar no pé do Shigipin ali. O Shigipin está pouco se lascando para ele. Então como é que você diz? Por que? Por causa desse tipo de coisa. Então você vê que o próprio governo japonês ele paga pelas merdas que ele faz por causa que negligenciou por muito tempo o problema de Fukushima. Não deu no que deu. E agora como é que se fala assim? Você vê que estou te trazendo razões que se der algum problema com um caso de erupção dependendo eles vão poluir o mar com cinzas vulcânicas. pode ser que dê problema na ecologia sim por causa dos componentes químicos que está na cinza. Eu não sei te falar quais são os componentes então pode ser que dê problema pode ser que dê pode ser que não dê mas vida é que se segue então tem que se tomar um certo cuidado com isso sim mas é aquela velha história se está saindo matérias assim de tempos em tempos falando sobre a mesma coisa fica o alerta então já estou trazendo um alerta aqui para você tá ficar ciente da situação porque se acontecer ou começar a dar um burburinho maior você já sabe você não vai ser pego de calça curta então já está aqui o aviso tá então vamos pular de matéria como eu não falei no início do vídeo os tipos de matéria que são então o segundo o que é o conselheiro do banco do japão falando em questão de aumentos tá e a terceira matéria é sobre os salários reais do japão aqui que o governo japonês está falando que subiu pelo segundo mês consecutivo você acredita nisso né porque que eu falo esse tipo de coisa que os salários reais eles são aqueles salários que estão acima do nível basicamente a grosso modo da inflação seu salário está acima da inflação aqui no japão se tiver tá beleza se não tiver tá então vamos lá escuta só rapidinho só pra você ter uma ideia tá bom Está muito quente. Está muito quente. Então já dá para você sacar para ver o que está acontecendo se você entendeu japonês. Se você não entende, vamos lá. É, querer atrelar aumento na taxa de juros ao aumento salariais, isso não vai dar bom. Isso nunca deu bom, como se diz, no linguajar de hoje. Mas continuando aqui. Na reunião, Takada afirmou no que diz a respeito no mercado financeiro que registrou flutuações recordes nos preços de ações no início do mês passado. Por enquanto, precisamos acompanhar de perto as tendências e avaliar o impacto. Em relação à política monetária futura, ele diz Acredito que será necessário mudar ainda mais a marcha e ajustar ainda mais o grau de flexibilização monetária sempre que a sustentabilidade do comportamento empresarial positiva for confirmada. Se for considerada ao verificar as tendências de aumento salariais nas empresas em investimentos de capital. Por isso que eu estou falando, não faz sentido. O cara querer aumentar a taxa de juros se os empresários estão, como é que se fala assim, lucrando. Faz sentido para você? Então ele quer basicamente travar o lucro dos empresários. Japoneses, mas você não é contra travar o lucro dos empresários? Lógico que não. Vamos ser inteligente. Mas é um empresário que está dando emprego para as pessoas aqui no Japão. Ou no Brasil também. É um empresário. Não é o governo. Então aquelas pessoas que falam assim Ah, o empresário é sujo. O empresário é aquilo. É o cara que está dando emprego para as pessoas. Não é o governo. Vamos acordar, minha gente. É? Então aquela velha história. Claro que tem muito empresário sem vergonha. Mas tem muito empresário honesto. Então não dá para generalizar. Não dá para falar que todo mundo dá farinha do mesmo saco. Da mesma forma que tem pessoas que... Como é que tu fala assim? Ah, o rico é isso. Mas teve muito rico que saiu da pobreza. Ralando. Aí você vai julgar o cara porque o cara quis sair da pobreza? Pô, vamos ser sensatos. Então tem muita coisa assim. Por isso que eu falo que hoje em dia aquela ideia do que é certo e errado praticamente está se perdendo com a polarização das coisas. Pô, mas vamos lá. Por outro lado, o banco disse que deveria dedicar um tempo suficiente para avaliar o impacto na economia, nos preços e nas condições financeiras antes de aumentar as taxas de juros. Após o discurso, Taqueda realizou uma conferência de imprensa sobre o mercado financeiro dizendo as diferenças de opinião relativamente... Ah, essa parte aqui eu quero que você presta muita bem atenção. Por quê? Eu vou atrelar ao investimento em ações. Tá, olha só. As diferenças de opinião relativamente às perspectivas para a economia dos Estados Unidos aumentaram a volatilidade do mercado em todo o mundo. É provável que essa volatilidade ainda aumente. E temos... Tudo o que temos que fazer é observar com o sentimento de extremamente elevado de nervosismo. Fecha-se aspas ali. Então por que eu quero atrelar essa fala dele ao mercado de ações? Porque quem vive, tá, de investimentos baseados em moeda, no caso dólar, iene, etc. Quando acontece esse tipo de coisa, ele entra em desespero. Porque dependendo da situação, dependendo do quanto ele investiu, dependendo do quanto tal, como é que fala assim, a taxa de juros para aquilo ali, ele pode ganhar como ele pode perder. Diferentemente do mercado de ações. Por que é que eu falo esse tipo de coisa? Se você investiu em ações, mas para ganhar juros, para você ter uma sua renda mensal ali, baseada em ações, em juros, em dividendos ou IELTS. Todas essas palavras é uma coisa só. Juros. Você vai ganhar juros. Então se você investiu em ações, nessa parte, por mais que o dólar suba ou o dólar caia, não vai te influenciar em muita coisa. Tá? Mas se você atrelou seu investimento à moeda direto, tu vai sofrer. Então quem investiu em ações ao longo prazo, nessa parte, tá tranquilo. Mas aqueles que tem aquela ideia de fazer o swing trade, swing trade nada mais é que fazer transações rápidas. O day trade é no mesmo dia. Tá? O swing trade passa alguns dias ou dependendo de uma semana, duas semanas ali, dependendo da definição de cada autor. de uma semana. Mas é coisas rápidas, não são longas. Então, quando vê esse tipo de coisa, entra em desespero. Porque eles querem fazer, como é que se fala, negociações rápidas, para tentar ganhar dinheiro rápido, diferentemente daquele que quer viver de juros, que é o meu caso. Então, no meu caso, se acontece alguma coisa assim, eu fico tranquilo. Porque, dependendo da forma que você investiu, você está tranquilo. Da mesma forma, existem tipos de empresas para você investir. Não é qualquer empresa que você sai investindo, se você quer viver de juros a longo prazo. Um grande exemplo. Quer viver de juros a longo prazo, invista em empresas que o governo não pode viver sem. Grande exemplo. Companhias de eletricidade. Se acabar a eletricidade de um país, o que acontece? É isso aí. É isso que você imaginou. Então, se você investir em companhias assim, você pode ficar tranquilo. Que companhias assim, muito dificilmente, vão falir. E você vai perder dinheiro. Muito provavelmente, essas empresas não vão falir. Diferentemente das empresas de varejo. Se você investir em uma empresa de varejo, você tem que ficar atento ao mercado praticamente todos os dias. Vocês viram o que aconteceu com as americanas tempos atrás. E outras lojas, como é que se fala assim, quem é mais velho igual eu, deve se lembrar da Mesbla, do Mapping. Eram todas varejos e quebraram. Você vê que Ricardo Eletro quebrou. Então, você vê que lojas de varejo, você não investe. Eu sei que se algum investidor de varejista aparecer aqui, ele vai querer me xingar. Mas é aquela versão. Você não invista nisso. Por que disso? Pensa comigo. Só para poder finalizar essa matéria aqui. Só para mim te dar o real da situação. Pensa comigo, uma varejista. Ela pega, ah, vou vender uma panela ali. Só que eu vou vender essa panela, vou vender a prazo. Ah, vou colocar prazo no máximo de um ano. Só que, aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela panela e ele vai aumentar o preço daquela panela. Porque ele vai vender a prazo. Geralmente isso aumenta o preço por causa da inflação e etc. Só que a panela de um real, ele falou assim, ah, vou vender a dois agora. E divide ao longo do tempo. Só que nesse um ano, nesse um ano, quanto de inflação já não teve ali? Que foi desvalorizando aquele produto que ele vendeu. Então aquele rendimento que ele achou que ele ia ganhar, dependendo do tamanho da inflação anual do país, não cobre aquele gasto que ele teve ali esperando aquele dinheiro. Por isso que, às vezes, até renda fixa, dependendo dos juros e da inflação do ano, a renda fixa também não é tão boa quanto o mercado de ações. Você entende por que muita gente enriquece no mercado de ações e não enriquece na renda fixa? Porque, às vezes, o que você vai ganhar na renda fixa, dependendo dos juros anuais ali, não cobre a inflação. Estou te dando uma puta de uma aula que você não vê em qualquer lugar. Então, nós temos que parar para pensar da forma que está investindo e como está investindo. Por isso que eu estou te mostrando, de tempos em tempos, a carteira de ações que eu abri ali, só na parte de juros, para você ver o quanto que eu estou ganhando, o quanto que aquilo está me rendendo. E eu quero mostrar isso para você em seis meses, basicamente assim. Até dezembro desse ano eu vou mostrar para você como é que vai estar o rendimento da minha carteira em questão de seis meses. Então, dá para você ganhar dinheiro, viver de juros, etc? Dá. Dá para você viver de uma forma tranquila? Dá. É aquilo que eu falo. Eu não sou aquele cara diligente. Ah! Nossa, eu tenho que ficar olhando todo dia. Não! Porque, às vezes, não dá. Então, como é que se fala assim? Sou casado. Tenho família no Brasil. Então, às vezes, tem que dar atenção aqui, tem que dar atenção lá, etc. Então, a gente tem que... Como é que se fala assim? Tem tempo para nós. E eu tenho que ver essa parte do canal, que eu gravo matéria para você. Eu tenho um canal de game também, que eu tento... Estou tentando levantar ele. Ele não é monetizado ainda, mas gostaria que um dia fosse monetizado. Então, eu tenho que fazer alguma coisa por ele também. Então, você vê que nós temos uma vida atribulada. Nós temos que correr. Então, nem sempre dá para ficar prestando atenção no mercado igual um day trader. E eu também não tenho um saco para ser um day trader. Até para esse modo de negociação que eu venho fazendo, tem hora que me cansa. Eu fico mentalmente cansado. Como é que se fala? Então, às vezes, eu largo para lá e deixo por conta só para juros. E é isso que eu falo para você. Dá para você, dependendo um dia, levar com tranquilidade, sem ter que ficar olhando o mercado, olhando certas coisas? Sim. Tá? Mas é que você, para poder fazer esse tipo de coisa, no mínimo, para fazer de uma forma tranquila e suave, deveria estudar educação financeira para você não ser enganado pelo que as pessoas estão falando. Porque tem muita coisa que eu vejo por aí, tá? É bacana, é bacana até um certo ponto. Passou daquele ponto ali, o negócio já começa a ficar meio que fantasioso. E nisso, é no fantasioso que ele pega muita gente. Só que é nisso que muita gente enriquece a outra pessoa ali e ela mesmo não consegue se enriquecer. Então, a coisa é complicada, pô, para caramba, tá? Nesse ponto. Então, tem que se tomar cuidado demais, tá? Por que é que eu falo que tem que tomar cuidado? Vamos ver se essa é a próxima matéria, aquela ali, não encerro, tá? E isso aqui é o motivo para tomar cuidado, tá? Essa matéria que o governo japonês soltou, tá? Escuta só, sobre os salários reais. Ô computador, me ajuda aí, senão eu passo vergonha. Sim mãozando. Sim, sim. 2.7% no增加 de 31年 8ヶ月ぶり no高い伸び率となりました 物価の変動 分を反映した実質賃金 も 2ヶ月連続で プラスとなりました Pois é, se você entende nenhum gole dá pra você ter uma ideia se você não entende, vem com o tiozão aqui só que antes eu preciso te trazer duas informações porque tem muita gente que não entende essa parte de educação financeira não entende essa parte educacional sim ligada a finanças, então vamos lá o que é o salário nominal e o salário real? salário nominal é o salário medido em quantidade de moeda no padrão monetário vigente, salário real é o salário medido em termos de poder de compra no caso de bens e serviços do salário nominal de um dado período o salário real ele mede o poder de compra de um trabalhador expresso em bens e serviços calcula-se entre o rácio entre o rácio que se fala a diferença entre o salário nominal e o índice de preço ao consumidor então se a gente for pegar tudo isso aqui e resumir a coisa de uma forma facinho é a questão do salário que fica acima da inflação tá aí o governo japonês agora me traz isso aqui o que não é de total errado tá só que a forma que eles colocaram aqui fica parecendo que o Japão cresceu salarialmente falando e não é não é tá por que disso ó nesse mês de julho o salário total em dinheiro por trabalhador incluindo tá salários base gratificações bônus né foi positivo pelo décimo terceiro mês consecutivo então você vê que ele fala que já tá trinta e um meses subindo você conversa se você acredita nessa conversa fiada né devido aos resultados do como é que fala assim da oferta do da negociação salarial da primavera que teve e o salário real que reflete os preços que também está sendo positiva pelo segundo mês consecutivo o ministério do trabalho do Japão está realizando uma pesquisa mensal de estatística do trabalho visando mais de trinta mil estabelecimentos com cinco ou mais empregados em todo o país e este ano divulgou números preliminares de julho mas pra você ver nós já estamos em setembro ele tá soltando informações de julho sinal que tem alguma coisa muito errada aí porque ele tá soltando informações muito atrasadas né mas vamos fingir que nós não estamos vendo essa burrada do governo continuando de acordo com o relatório o salário total em dinheiro que inclui o salário base horas extras bônus etc foi de média 403.490 ienes por pessoa então você ganha 403.000 ienes aqui no Japão porque é o que eles estão falando que o salário base de acordo com o relatório o salário total em dinheiro incluindo o salário base né no caso assim ali com horas extras bônus etc foi uma média de 403.490 ienes por pessoa então da forma que eles colocam as pessoas ficam achando que todo mundo no Japão ganha 403.000 ienes e não é por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com o que se lê muito cuidado da forma que você passa e interpreta porque da forma que tá aqui a pessoa acha isso e não é um aumento de 3,6% em relação ao mesmo mês do ano passado e ao 31º mês consecutivo de crescimento positivo então você vê que o governo japonês tá falando que o salário tá crescendo no Japão por 31 meses consecutivos você acredita nisso? por isso que eu falo que o governo Kishida ele mente que nem sente é tenso tá o governo japonês tá mentindo da forma tão descarada que daqui a pouco se alguém for lá e refutar isso ele vai falar ah é a culpa do Kishida que o Kishida que saiu que falar com ele mas dá pra você ter uma ideia como é que a coisa tá indo desse montante o salário regular que equivale ao salário base ó salário regular salário base tá aquilo que não tem como é que fala assim os bônus os TATs nem nada aumentou 2,7% para 265.093 a maior taxa de crescimento em 31 anos e 8 meses então você ganha esse salário base é aquilo das 8 a 5 você ganha 265.000 ienes aqui no Japão trabalhando das 8 a 5 pois é além disso os salários especiais como os bônus aumentaram 6,2% para 118.807 ienes eu nesse caso do bônus eu não posso nem falar como é que se fala assim que não é a realidade entre aspas do brasileiro tá então já dá pra você sacar porra mas vê que tem muita coisa aí que o governo divulga ele divulga como se ele estivesse morando em Nárnia pô é tenso pra caramba mas vamos lá a medida que os salários continuam a subir e os preços permanecem elevados os salários reais que refletem as alterações nos preços aumentaram 0,4% em comparação ao mesmo mês do ano passado em comparação ao mesmo mês do ano anterior os salários reais começaram a aumentar em junho deste ano pela primeira vez em 27 meses tornando o segundo mês consecutivo de crescimento positivo aí eu te pergunto se aqui eles falam que é o segundo mês consecutivo de crescimento como é que tá 31 meses subindo você vê que houve até uma parada até um silêncio porque não faz sentido se já tá dois meses subindo por que tá 31 meses subindo igual aquele igual que ele fala aqui aqui de acordo com o relatório o salário total em dinheiro que inclui salário base horas extras e bônus etc foi uma média de 403.490 por pessoa um aumento de 3,6% em relação ao mesmo mês do ano passado e ao 31º mês consecutivo de crescimento positivo e aqui ele fala tornando-se o segundo mês consecutivo de crescimento positivo fez sentido pra você? pra mim não fez por isso que eu quis trazer pra você o tamanho da mentira que é por isso que eu falo pra você você não deve acreditar em qualquer coisa que falam por aí porque é muito fácil alguém pegar essa matéria e colocar ali se a pessoa não lê não interpretar fica o que? como se tivesse o Japão crescendo realmente mas o Japão só conseguiu esses dois meses porque eles estão baseando esses dois meses nos bônus se tirar os bônus não tem esse crescimento por isso que ele está exaltando dessa forma quase soltando rojão na mídia por causa do aumento dos bônus que fez quebrar esse patamar de queda mas ele ainda assim insiste em falar que está há 31 meses no positivo fez sentido pra você? porque pra mim não fez mas vamos lá o Ministério da Saúde Trabalho e Previdência aqui do Japão diz como resultado do Sindicato Trabalhista da Primavera deste ano algumas empresas aumentaram os salários regulares e pagaram os bônus pela primeira vez e os salários reais parecem continuar a aumentar são pagos até julho por entanto gostaríamos de ficar atentos pra saber se os salários reais continuarão a manter uma tendência positiva daqui pra frente lógico que não você vê que esse mês já teve aumento de 1300 itens mês que vem já vai ter outro já vai ter outro aumento e os salários não sobem todos os meses então já dá pra você sacar como é que a coisa tá então tem muita coisa tá que nós realmente temos que tomar muito cuidado tá mas muito cuidado mesmo porque você vê que eles passam uma coisa de uma tal forma que se como se tivessem fazendo uma grande coisa e não é então tem muita informação que se as pessoas não pararem pra analisar elas não vão conseguir como é que se fala assim distinguir a verdade da fantasia e quem não conseguir distinguir a verdade da fantasia com esse tipo de matéria uma coisa eu já te falo não tenta investir no mercado de ações por si só não pegue uma consultoria pegue um corretor pegue alguém pra fazer isso por você mas não tente fazer isso sozinho porque se você tentar fazer isso sozinho você não vai conseguir você vai dar um tiro no pé porque esse tipo de matéria ela é muito fácil de interpretar e se a pessoa ela não conseguir interpretar a mentira que tá nessa matéria aqui por trás dessa matéria não tente não tente investir no mercado de ações quer investir no mercado de ações não há problema procure alguém pra fazer isso pra você algum corretor ou alguém que conheça bastante que tenha conhecimento no mercado de ações quando eu falo que a pessoa tenha conhecimento é aquela pessoa que tem ações no mercado aquela que realmente investe tá se ela não for um corretor oficializado um corretor ali como é que se fala assim credenciado pegue alguém que já faz investimentos no mercado porque tem muita gente que eu vejo falando ah faça isso faça aquilo faça aquilo mais você pergunta pra pessoa mas quais investimentos você tem no mercado ah não tenho nenhum como é que a pessoa me fala de investimentos se ela não tem investimentos como é que ela quer falar de uma vivência se ela não tem vivência é a mesma coisa correspondente de guerra querem falar de guerra se não tá no meio da guerra como é que ele vai poder passar de uma forma nua e crua o desespero da situação daquele local ali sem estar numa base do achismo porque é muito fácil uma pessoa tá sentada num sofá eu vou falar de qualquer coisa eu sou um correspondente de guerra sentado aqui tomando meu suquinho na paz de já enquanto o povo tá se fudendo trocando tiro é fácil você ser correspondente de guerra assim vai lá no meio do quebrar pau lá pra poder falar de correspondência de guerra igual aquele repórter da Reuters que morreu mês passado por causa do míssil da Rússia e aí tá então se você quer como é que fala assim investir no mercado de ações não há problema procura alguém que tenha já vivência nesse ramo porque aí ele vai te mostrar o que que é pegadinha o que que não é quais são os pontos legais pra você investir quais pontos não são legais é igual que eu te falo igual que eu falei nesse vídeo igual da renda fixa ali tá em questão de ganhos de juros etc você não vê falando isso aí por aí você não vê tá falando que renda fixa dependendo da situação vai fazer você perder dinheiro então toma dinheiro mas é aquela velha só não é que vai perder dinheiro você vai deixar de ganhar a gente fala assim o termo perder mas o perda que você perda é aquilo que você tem perdeu tá como é que se sumiu você deixou de ganhar é diferente por isso que pra mim tá o mercado de ações o mercado como é que fala se o volátil ali de ganho de juros tá sendo muito bacana tá sendo uma experiência muito bacana pra mim tá eu vou te atualizar de novo tá só pra finalizar o vídeo aqui em relação como é que tá lá o a minha parte de juros ainda entrou mais umzinho tá claro o mês mal começou ainda tem bastante juros de ações que eu tenho eu tenho investido que é pra cair ainda só que vai entrar nas datas de compra então até o final do mês como é que se fala assim tem muita coisa pra entrar ainda mas por enquanto estou chegando um minutinho mas por enquanto tá assim tá então você vê que são três reais e sessenta e três que eu ganhei sem fazer esforço é aquela velha história tive que falar não pra um monte de coisa ah vamos fazer um churrasco japonês não não posso então eu pego aquela grana de churrasco invisto aqui e você vê que vai investindo vai começar a ganhar vai estar me dando juros né por que disso aquela velha história o primeiro mês sessenta e quatro segundo mês três reais e quinze dá pra dá pra você acompanhar pelo gráfico terceiro mês nós estamos no começo ainda três reais e sessenta e três então você vê que isso tá no início do mês ainda ainda tem muita coisa pra entrar tá então você vê que dá pra você viver dependendo de juros dá mas é aquilo que eu falo pra você quer viver de uma forma tranquila veja da forma que você vai investir em que investir no que vai investir porque tem muita gente que fala assim ah mercado de ações não é pra leigo mercado de ações é um mercado perigoso mas é claro a pessoa ela vai lá ela não tem noção de nada dependendo ou ela tem uma mínima noção e enfia tudo numa coisa só já começa já começa por aí errado nunca invista numa coisa só porque um enquanto uma cai a outra tá subindo então uma coisa contra a balança e a outra então seus ganhos suas perdas vão ficar relativas se tudo subir ao mesmo tempo pô é lucro pra você mas nunca que vai cair como é que fala assim as duas coisas ao mesmo tempo ah japonês mas e a bolsa nikkei ali que teve tem o b3 por isso que eu falo compra fracionado não compra tudo compra fracionado então você vai investir o que em vários setores no caso assim você vai colocar em bdrs ali você vai fazer ações títulos você vai fazer sua carteira diversificada você não vai fazer tudo numa coisa só em questão de segurança e você vê que dá essa volatilidade de mercado as pessoas que vão fazer pra longo prazo tão tranquilas aquelas que querem fazer trade rápido é que se lascam da mesma forma aquelas que vivem atreladas a alguma moeda de algum país se lascam e aquelas que tão ali como é que se fala assim com as suas ações tão tranquilas porque a longo prazo por mais que ela caia agora você sabe que dependendo da empresa que você fez com o histórico por isso que você tem que saber o histórico da empresa com o histórico da empresa que você tem ali que por causa da internet hoje é muito mais fácil de você conseguir o histórico do que tempos atrás que a internet não era tão acessível não tinha internet então você vê que aquelas pessoas que fizeram dinheiro igual no caso o Luiz Barsi o Warren Buff e outros que não tinha internet os caras fizeram na marra você vê que os caras são sagazes aquele japonês que eu mostrei também na reportagem dele teve um outro japonês também que ele fez esse cara é considerado uma lenda aqui no Japão saiu uma entrevista dele eu preciso até trazer aqui pro canal que é um investidor ele deu até entrevista porque esse cara não é de dar entrevista ele deu uma entrevista porque estão associando o nome dele a algumas fraudes então ele já deu uma entrevista ali já pra desmistificar isso eu preciso trazer essa como é que se fala assim essa reportagem dele então tem muita coisa que esses caras fizeram que tiveram eles tiveram quatro, cinco, seis vezes mais trabalho que nós temos hoje em dia porque hoje em dia se você não tiver preguiça você entra no Google você digita você entra ali em questão e você consegue fazer certas pesquisas que isso e aquilo ali vão te salvar muito ali na frente mas se você não quiser fazer essas pesquisas aí você vai ter que pagar pra alguém aí é aquela velha história você vai ter que pagar pra um corretor você vai ter que pagar pra alguma pessoa ali te auxiliar a fazer essas como é que se fala assim esses investimentos pra ser cada vez mais assertivos pra você poder ganhar e ter um futuro tranquilo lá na frente mas não pode ter preguiça tudo dá trabalho mas aquele é um trabalho que você tem agora que lá na frente vai te compensar e muito porque você vê que os governos estão mentindo na cara dura você vê que o governo Kishida tá mentindo na cara dura eu espero que o próximo governo não minta na cara dura igual o governo Kishida mas o governo Kishida tá foda você vê que ele tá fazendo isso aqui ele fez a questão do arroz e outras coisas que vem acontecendo então você vê que se você deixar o seu futuro na mão do governo meu tu tá se lascando tu vai se lascar então você tem medidas que eu te passo algumas medidas aqui você mesmo assistindo outros canais vendo outras pessoas conversando com outras pessoas você consegue ter insights né palavra bonita insight né você consegue ter ideias pra você progredir na vida se a gente tem que ficar dependendo de governo dependendo de INSS de aposentadoria social não deixa pelo amor de Deus não deixa seu futuro na mão de uma previdência social porque você imagina com o valor da previdência social você tem que pagar médico você tem que pagar remédio você tem que comer dependendo da situação quem não comprou casa vai ter que pagar aluguel e o caramba com aquela aposentadoria é isso que você quer pra você no futuro viver no desespero com problema psicológico porque não sabe se vai ter dinheiro pra você comer quantas pessoas aqui no Japão morreram de hipertermia hipertermia no caso de insolação de inatsubate por causa disso porque elas não se prepararam pro futuro mas também tem aquela ideia da informação muitas pessoas viveram a vida só em prol do trabalho trabalho, casa trabalho, casa trabalho, casa aí tiveram filhos trabalho, casa filhos trabalho, casa filhos não procuraram expandir as informações não viveram em prol daquilo ali então dá pra julgar essas pessoas não só que o grande problema é que elas não se prepararam aí chegaram nessa idade da vida que poderiam ter um ar condicionado pra poder se cuidar pra poder ter uma qualidade de uma velhice melhor bacana não fizeram então o que que acontece eles não conseguem como é que fala assim ter uma velhice bacana e nisso o que que acontece meu muita dor e sofrimento e falecimentos né até bobos por sinal por que que eu falo esse tipo de coisa sai uma matéria esse tipo de matéria eu não gosto de trazer pro canal que 80% das pessoas que morreram de insolação aqui no japão elas tinham um ar condicionado em casa mas o ar condicionado estava desligado por que não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz pra poder então se ele aumentasse a conta por causa do ar condicionado ia faltar dinheiro pra outra coisa então ela diminuía aquele gasto com eletricidade pra sobrar dinheiro pra alguma outra coisa e é isso que você quer pra você que tá aqui no japão no futuro aqui no japão e é esse tipo de coisa que eu tento alertar as pessoas só que tem gente que ainda não entendeu isso ou como é que fala assim vê que eu falo esse tipo de coisa mas fala assim ah japonês seus vídeos é muito comprido é muito chato mas você vê que uma boa parte do vídeo eu trago por que é pra questão consciencial você não precisa escutar ficar escutando eu falando pode sair do vídeo não há problema por que você não vai ganhar nada quem vai perder sou eu por que eu vou perder na retenção eu vou perder nas horas assistidas eu vou perder em tudo você não vai perder mas eu vou ainda assim eu falo não precisa assistir não quero te aborrecer porque o meu intuito aqui não é te aborrecer meu intuito aqui é tentar te alertar pro futuro que tá acontecendo porque se você depender dos governos da forma que o governo está mentindo pra você a coisa é muito pior por que que eu falo esse tipo de coisa você pode ter certeza se o governo falar pra você assim a inflação tá em 3% o negócio já tá em 15% claro que o governo não vai falar pra você a inflação real mas quem tá lá na ponta do lápis fazendo os cálculos sabe por isso que você ser assessorado se você quer fazer investimentos e não tem condições ainda na parte de estudos de educação financeira pô faça pague alguém mas faça investimentos mas não deixe seu futuro na mão do governo tenha motivar tenha motivação a própria palavra motivação já fala motivo ação ação ali que vai mover o movimento e é isso que vai fazer você crescer e é isso que eu tento trazer pra você você vê que eu trago certas matérias em questão de alertas em partes informativas pra você já ir ficando ciente da situação que tá acontecendo tá sei que eu tô falando pra caramba vamos parar por aqui também porque chega uma hora que cansa até pra mim mas procure como é que você diz fazer as coisas da forma mais assertiva pra você você vê que de tempos em tempos eu venho aqui te dou alguma aula te dou algumas informações da melhor maneira assertiva pra você fazer seus investimentos ou algo parecido porque é o que eu uso pra mim tá e você vê que minha carteira ali tá crescendo aos pouquinhos claro poderia ser muito maior se eu tivesse mais grana pra investir mas ainda assim ela tá numa progressão assim ela tá subindo pô pra mim é motivo de felicidade eu vi a minha carteira todo mês assim subindo decolando em vez de tá fazendo assim sinal que eu tô acertando no que eu tô fazendo pra mim é motivo de alegria tá então eu quero que você tenha seu motivo de alegria também mas você precisa estudar você precisa fazer por onde também tá certo e se você não é inscrito no canal por favor se inscreva no canal deixa seu like clica no sininho pra você receber as notificações daqui dos vídeos que acontecem aqui no canal pra você ficar sempre bem informado e se você quiser que as outras pessoas fiquem bem informadas também compartilhe o vídeo por favor tá pra as pessoas verem real do Japão e sem firula tá certo e maido